Nós estamos terminando a reunião no Conselho da Secretaria do Sínodo com um sentimento muito grande de agradecimento a Deus e a todos que estão colaborando na redação do Instrumento Labores. Mas ao mesmo tempo, juntamente com a ação de graças, com a gratidão, está a nossa esperança. Creio que nós olhamos para o caminho que temos pela frente e com muita esperança, esperança de continuar a caminhar juntos, contando sobretudo com a presença da juventude. O Papa Francisco tem estado sempre muito próximo do Conselho da Secretaria. Na verdade, ele quem preside todo o tempo de reunião da própria Secretaria do Sínodo do Conselho. E ele tem nos estimulado a cada vez mais dialogar com a juventude procurando ter essa atitude de escuta e de acolhida das suas propostas, seus valores, suas aspirações, de modo a evangelizar cada vez mais a juventude e contando com os próprios jovens. Então, é com esse sentimento de gratidão, mas também de muita esperança que nós vamos continuando a nossa caminhada rumo à Assembleia Sinodal. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos recebendo o chamado instrumento laboris, o instrumento de trabalho, que servirá de um modo especial para aqueles que irão participar da própria Assembleia Sinodal, mas que, de alguma maneira, produzirá muitos frutos na vida da Igreja. Assembleia Sinodal